Mas eu fiquei na dúvida, é realmente muito difícil nutrir uma amizade depois do reality? É muito, é muito. Porque a gente fala que não vai trazer pra aqui e pra fora as desavenças, as brigas, mas traz. Carrega, real. Com certeza. Carrega. A gente não consegue apagar. Amigo, você viveu tudo aquilo lá, não é uma mentira. Realmente, você viveu tudo aquilo. Então, por exemplo, eu e o Rico lá, tiveram pessoas que não queriam que eu estivesse ali. Querendo ou não, ali era uma oportunidade incrível, tanto pra mim quanto pro Rico. Então você quer estar ali. Pô, no meio de tantas pessoas, por que vai votar em você? Então não tem essa não, filha. É faca no 10. É babado. Mas espera, uma curiosidade. Tem mais gente que vocês carregam até hoje? Grupo de WhatsApp? Não, grupo. Eu não tenho nenhum grupo no WhatsApp com o pessoal. A única pessoa que eu tenho muito contato mesmo é só com a Erika e com a Milady. Que vocês conversam diariamente. Que a gente conversa diariamente isso. Mas com a Erika. Assim, eu não tenho também nada contra. Ah, eu tenho raiva. Passou e página virada. Mas eu também não tenho contato. Tenho contato com o Rico toda hora. Mas não tem um grupo? Não existe um grupo? Então, no começo existia um grupo. Que não me colocava nesse grupo. É, aí rolou um babado aí que vazou número. Foi até uma confusão. O que foi esse babado? Quando acabou a Fazenda, eles criaram um grupo da Fazenda. Com todos os participantes. Menos eu. Aí a Erika falou... Não, não eram todos. Mas tinha algum grupo. Eu não sei porque eu fui parar lá. Porque ninguém gostava de mim. A Erika falou... O Rico tem um grupo da Fazenda. Aí eu peguei o telefone. Eu fui filmar gente. Aí tem um grupo e eu não tô. Aí apareceu o número de quem? De uma das minhas maiores rivais. Da Tati. Sim. Aí foi a maior briga. Ela falou um monte de coisa na internet. Eu falei outro montre. Outro montre. Outro montre. Mas foi sem querer. E realmente, ela ficou muito brava. Mas aconteceu também outro episódio também. Enfim. Aí passou. É que como vocês eram tretados lá. Aí aqui fora o Rico vai filmar. Mas acaba trazendo mesmo. Porque assim, vocês acabam seguindo vários outros caminhos. Você tá, sei lá, na Record. A Erika tá fazendo os projetos dela. Vocês ficam com essa bagagem negativa de tudo que vocês vivenciaram. Vocês acham que vale a pena nutrir? É, tipo assim. A gente fica. Tipo assim, olha. Hoje em dia eu não falo mais com o Bill. Quando eu saí da Fazenda, eu saí falando com ele. Mas muitas coisas me lembravam. Quando eu ia assistir episódios dele falando de mim. Era muita coisa que ele e muita gente falavam de mim. Então termina tipo, você tá com aquela pessoa e depois vem na sua mente. Meu Deus, essa pessoa só tá falando comigo. Ou porque eu ganhei a Fazenda. Ou porque quero aproveitar um pouco do hype. Alguma coisa do tipo. Porque lá dentro, o pessoal era muito foda comigo. Então eu trouxe pra aqui e pra fora. Eu não vou mentir. Eu falo, digo oi, oi. Mas de ter uma amizade, de estar com a pessoa, você não consegue. Mas qual era a sua relação quando a Érica namorava ele? Tipo, porque você é muito amigo da Érica. Então, né? A gente, pelas amigas, a gente se junta, né? Faz o esforço. Aí quando a amiga briga, a gente briga também. A amiga é assim, né? Você é muito... O Rico defende. Quando você gosta... Amigo, posso falar uma coisa? Uma das coisas que eu mais admiro no Rico é o quanto ele é verdadeiro. Porque, assim, foi exatamente como aconteceu lá na Fazenda. Quando eu saí, a casa inteira... É porque... Comemorou. Comemorou. A casa inteira. Porque tava todo mundo contra nós dois, né? Assim, teoricamente, né? Então, assim, o Rico, ao invés de falar assim... Meu, nossa, sei lá, ela deve tá mega queimada. Eu tô sozinho. Será que eu vou ficar na minha... Não. Ele chorou. Ele soluçou. Ele ficou mal. Ele não virou a casaca, não. Aí que ele continuou. Ele falou assim, eu sou amigo. Aí que eu vi realmente... Poxa, ele realmente é meu amigo. Porque não é na hora do... Ah, não tem ninguém. Vamos se unir. Vamos juntar. Não, ele tava ali comigo porque ele queria mesmo estar comigo. Vocês já perceberam, né? Que ela não vai deixar a gente falar. Mas é uma troca. Gente, eu falo muito. Vocês podem se complementar. Fica à vontade. Eu tô vendo o Josi, mas é sério. Ó, ó... Não, mas a gente vai jogar. Gente, não dá da cobra que eu falei muito. Ó, a gente não fala, tá? Fica tranquilo. É o momento de vocês brilharem. Pode interromper, tá? Não, não, não. É de vocês o momento. A gente só tá aqui pra guiar o babado. Mas quanto mais vocês falarem, mais gostoso vai ser. Vocês não eram amigos aqui fora, né? Não. Não, eu não conhecia. A Erika, ela era amiga da Marina. Muito amigo da Marina. Elas entraram juntas, as duas, já sabendo que ia entrar também. Ah, mas vocês acabam sabendo antes porque vaza a lista? Ou vocês se comunicam? Eu falei com ela. Olha, a lista vaza, né? Mas a lista vaza, tipo... A lista vaza. É, a lista vaza. Aí a gente vai lá no WhatsApp e fala, amiga, e aí? É verdade. É verdade, não sei o quê. Aí termina, vou. Mas vaza não oficial. Vaza supostos nomes. É o dia só. E vocês vão conversar. E a gente vai tentando. No hotel do confinamento, a gente ficou dez dias confinado. E a gente fica em cinco dias com o celular. Então a gente termina falando, amiga, tu tá aqui? Aí ela fala, tô. Aí eu falo também, tô. Eu e a Marina... Eu e a Marina sabia que a gente ia. Um mês antes eu e ela conversou. Combinou de ficar juntos no reality. Mas chegando lá foi tudo diferente. É sempre o oposto, né? Chegando lá eu e ela se tornou rivais lá dentro. E a Erika entrou muito amiga dela. E depois virou a casaca. Terminou se afastando dela. O que será que faz? O que é um fator pra virar a casaca? O que determina alguma coisa? Então, hoje em dia, o pessoal entra no reality show já sabendo da sua ficha. Eu tava muito cancelado por conta do De Férias Com o Ex, que eu participei. Que a gente assistiu, inclusive, né, Rafaela? Eu tava muito odiado. Então as pessoas que entrou na minha edição já entrou com esse preconceito comigo. E a Erika, ela não tinha esse preconceito comigo. Então a gente foi... A gente fez uma aliança muito forte mesmo. A gente se uniu. E quando eu e ela se uniu, a casa toda ficava contra eu e ela. E aí quando eu saí, ah, eles tiveram a certeza que realmente eles... Tavam com o jogo muito ruim. Porque se uma aliada saiu, uma aliada sai, o próximo... Aí eu fiquei muito mal. Porque eu falei, pronto, ferrou. Cara, era muito louco. Porque eles... Passou certeza na cabeça de todo mundo ali dentro que o Rico nunca ia ganhar. É, nunca. Com certeza. Ou você. Tipo assim, não, esses dois não vão. E amigo, pensa lá dentro. Eles não têm muita informação. Só que assim, quando eu tava lá com o Rico, eu falava, gente, não é possível que esse povo... Não é possível falar na minha cabeça. Eu falava, não, não é possível que esse povo não esteja vendo que isso não é legal, que não tá legal isso. Eu também, eu ficava... Dizia, meu Deus do céu, como... Será que eu tô doida? Eu conseguia ver, que quando eu saí, né, os meus ADM, meus amigos falaram que eu falava tudo que as pessoas aqui fora não queriam falar. E eu fico assistindo hoje em dia a Fazenda e eu não sei como as pessoas não conseguem ver. Porque eu via tudo. Eu via o que não tava legal. Eu via que isso não era legal pro público. E mesmo assim, eles... Eles iam contra mim. Sim. Eles me taxavam como errado, como desrespeito às mulheres. Porque o que taxava de mim era que eu desrespeitava as mulheres. Porque você brigava, né? Mas uma coisa que eu deixei muito claro quando eu entrei, eu falei, gente, eu quero ser uma mulher. Eu quero ser uma... Tipo assim, eu quero ser uma mulher, então não tem como eu sou uma pessoa que sou contra as mulheres. E eu te brigava com todo mundo. Era com homem, era com bicho, era com... Mas é o seguinte, a Erika é mulher. Mas se ela faltar com respeito comigo, eu vou faltar com ela. Se ela mandar eu tomar naquele canto, eu vou mandar ela tomar naquele canto também. Entendeu? Mas isso não significa que eu vou agredir uma mulher. Mas eu acho que tem que ter respeito de ambas partes, né? Porque você é mulher que você vai poder fazer o que você quiser. Mas sabe uma coisa que pegava muito? Tinha muita gente ali dentro, no nosso reality, que achava que era forte. Que achava que... Eu falava... Aí eu pensava assim, eu conversando assim com o que eu falava, amigo, mas é muito soberbo da parte da pessoa achar que é forte. Mesmo que você entre já meio que favorito, ou que você entre com o público. Ela entrou como favorita. E outras pessoas lá dentro também achavam que estavam muito fortes. E aí eu falo, gente, mas... Quem tem que dizer quem está forte são os outros. Então eu falava, não é possível que as pessoas não estejam enxergando, que isso não é legal. E da onde você... Que não é... Sei lá. Depende muito também das suas atitudes dentro do reality, sabe? Porque muitas vezes acontece a pessoa entrar com muita expectativa, as pessoas criam expectativa em cima de você, e aí acontece o contrário. Com certeza. Então assim, é melhor você começar assim, de baixo mesmo, como todo mundo, porque foi o que aconteceu no outro reality também, até da Juliette, não sei o que. Às vezes a galera entra com uma... Achando que o negócio já ganhou, e não é assim. Tá todo mundo na mesma ali, é um reality show. Tchau.